Tio Tio, vamos conhecer a Alemanha hoje não? Vamos, vamos chamar uma alemã pra mim, né? Ô Cardão, conheci a Alemanha hoje? Vamos. O Tio disse que vai achar uma alemã pra ela. Vai achar uma alemoa? Alemoa? É hoje que você casa. O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Tchau.